Rapazes! Vamos embora pra mais um draft, espero que com cartinhas excelentes, mas eu notei uma coisa aqui diferente, rapaziada. A tática God e aquela outra tática 4-2-2-2, como que eu posso dizer? Elas estão turbinadas, esse é o momento. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assiste que você vai entender o que eu falei, tá? Mano, essas cartinhas estão absurdas, tá? Mas absurdas mesmo, essas cartinhas não, essas táticas, eu tô maluco, eu tô maluco também. Essas táticas estão fora do normal, tá? E até essa tática 4-3-3, que sempre foi apelona nesse FIFA, tá um pouco mais fraca aí, que é a 4-2-2-2 e a tática God. Só que não tinha elas pra eu escolher, então eu fui com essa mesmo, vamos ver se vai dar bom, já vai deixando o like, eu quero pegar as cartinhas muito bravas, tá? Mas muito mesmo. Vamos botar aqui o Tillemans, a gente já tem o Ericsson, temos dois Heroes, mas nada de mutante apelão até o momento. E aqui a gente chora, né, mano? Aqui foi triste. Rapaziada, não esquece de passar também lá no Futimeme, hein? Rolando vídeo todo dia pra vocês, e que tristeza aqui, velho? Que isso, Doniê? Bora, Eric Garcia aqui, hein? Ó, já tô sentindo que esse aqui não tá bom, mano. Aí me manda o Rubem Dias e o Muquiele nervoso, tá? Tudo bem, vamos pegar o Rubem Dias. Agora me deixou mais calminho, Doniê. Na esquerda o Cancelo aqui pra ajudar, mas eu vou de Alex Telles, hein? E aí o Cancelo pode aparecer numa dessa, Totti, que enquanto ele vem também. Na direita temos... Ô, louco, mas eu vou de Hakimi, hein? Eu vou botar o Hakimi aqui, ó. Temos laterais fortes, temos aí alguns jogadores bons. Deixa eu ver aqui. Vamos encaixar aqui um goleiro bom, cara. É, rapaz, ninguém. Ninguém encaixa aqui. Vou pegar o Teres Tag, então. Então, aí, ó, 90 pro time titular não é ruim, mas longe de ser o que a gente quer. Aí me manda o Valverde aqui e já me deixa mais animadinho, já me deixa mais animadinho. A gente deixa ele encostado no banco. Tem o Tavernier também ali que é brabíssimo, hein, velho? Mas vou pegar aqui o Valverde, ele é bom, mano. Esse Valverde aqui é bom, hein? Aqui no outro jogador aqui, ó, Marquinhos, daria pra fazer o entrosamento ali de Buenas com o Hakimi e até o Alex Telles. Então, pera aí. Eric Garcia? Ah, não. Pior que deu ruim aqui, hein, manos? Pensei que ia dar bom, mas é por causa do Teres Tag, né? O Teres Tag ali acaba tirando o entrosamento. Opa, opa, opa. Mais um Heroes, mais nada de Heroes Mutante. Vou pegar ele. Não tô botando fé nesse draft, tá? Não estou botando fé. Mano, tá vindo muito Heroes. Eu tô capturando tudo, capturando, né? Virou Pokémon. Mas, velho, esses aí não são nada, né? A gente quer os Mutantes. Tô sentindo que esse primeiro time aqui, ó, não tá legal, rapaziada. Aí, ó, tô escolhendo o Cristiano Ronaldo. Melhor, né? Melhor aqui o termo do CR7. Beleza. Mas longe, longe do que a gente tem conseguido aí nos últimos drafts. Apareceu o Gerson, agora a gente tem o Di Maria. É, manos, não rolou aqui não, hein? Que draft mais ou menos. Aí, ó. Tô indo até mais rápido. Aí tomo o Messi pra ficar feliz. Mas beleza. Deixa eu encaixar o Messi aqui, mano. Se viesse ali o Mbappé ia ser ideal, velho. Aí dava pra cogitar aí pro jogo, hein? Se viesse o Mbappé dava pra cogitar. Ainda veio o Pickford. A gente consegue encaixar um pouquinho aqui pra melhorar. Assim, não tá ruim, mas longe de ser o ideal. Então vamos montar outro time. Tentativa número 2. Vambora, família. Começamos já com o Morientes. Ele tem mutante, hein? Vou pegar então o Benzema aqui. Tá, o Morientes tem mutante ali. Ele tem aparecido. Ferran Torres. Ok. Ok. O que que vai vir agora? Tá de sacanagem, né? O Dybala vem Tots direto. Vou até pegar o Lewandowski, mano. Até fui de Lewandowski, o Dybala vem o Tots dele o tempo todo. Aí, ó. Debruninho aqui. Vamos lá pra outro meio campo central aqui. A gente já dá aquela chorada. O Verratti seria a melhor opção, tá? O Verratti aqui seria a melhor opção. Sem pensar em entrosamento, é claro. Outro meio campo central. Outro meio campo central triste. Não está fácil a vida. Eita, mano. Que dia pra fazer draft, hein? Que dia pra fazer draft. Deixa eu ver aqui. Deu uma melhoradinha. Não consigo nem pensar, mano. De tanto cara ruim que tá aparecendo. Vem, Varane. Na esquerda. Temos agora... Eita, lasqueira. É lasqueira atrás de lasqueira, mano. Não tem jeito. Olha isso, velho. Na direita. Cafu. Aí o Cafu aqui pra dar uma alegria pro povo brasileiro. 89. Muito fraco. Terminamos o time titular com 89. Na reserva começamos com o Traoré, mas já tem o Cafu. Mas vou de Traoré. Não tinha outra opção, não. Aqui, precisava de um zagueiro melhor, né, manos? Precisava de um zagueiro melhor. Já tô cheio de lateral direito. Deixa eu botar esse cara aqui, ó. Não é o ideal, mas melhorou um pouco. Aí falou minha língua. Deixa o El Charay descansando. Eita. Vamos lá. Vamos, Banco Reserva. Melhora isso aí. Melhora... Calma que pode melhorar. Pera aí. Para lá. Pera lá. Toma o Marcelo aqui na frente. Vamos inverter aqui a situação. Opa. Já deu uma animada. Confesso que eu tava meio... Tristinho. Deu uma animadinha. Colibali. Ele me ajudaria alguma coisa aqui, manos? Acho que não, né? Mas eu acho que eu vou botar ele pra dentro do time. Agora, o problema é o goleiro, né? Precisamos de um goleiro bom aqui, mano. Ah, Doniê. Ele não faz sempre o Pickford. Não aguento mais escolher o Pickford, mano. Notem os últimos drafts. Sameba sempre aparece. Ele é bom até, mas eu queria os goleiros apelões. Opa, 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 Walker. Mas a gente tem um cafu, né, velho? Só se a gente botar o Walker na esquerda. É uma situação... Deixa eu ver aqui meu meio campo com o Tillemans. Ia melhorar alguma coisa? Ia melhorar o entrosamento também, hein? Então eu vou pegar ele. Ó. Já deixa pelo menos 96 de entrosamento. Já deu uma ajeitada no time. E boa. Veio o Robertson. Robertson melhor que o Tierney ali também. Já deixei ele ali. O problema é que ele zagueira 82, mas ele tem o Colibali. Precisava de um meio campo central melhor também. Boa, Doni. Errei. É isso. Mano, o Valverde vai vir pro time. Se liga. O que eu posso fazer é, numa dessa, encaixar o Cafu na zaga, rapaziada. Olha, Cafu vai de zagueirão, hein? Só que ele perde muito entrosamento. E aí o que a gente faz? A gente começa a partida assim e troca aí no início do jogo. Dá pra eles não perder entrosamento individual. E o Cafu vira zagueiro. Mas eu precisava de um meio campo central melhor ainda, hein? Ah, mano. Poderia vir um meio campo central da hora aqui pra gente, mas não tá aparecendo. Hum, temos o Vini Júnior e temos aqui o Gomes. É, não. Vou pegar o Vini Júnior. Já melhorou a situação aqui, hein? Esse time aqui me deixou mais feliz. Tava meio preocupado, meio cabisbaixo. E o Fidoniei, no fim das contas, até que mandou um time legal, mano. Com cartinhas legais, né? E o Marcelo já fez um estrago por aqui. Então é um prazer ter o Marcelo mutante de novo, mano. Tá? De novo. E ele vai fazer uma dupla ali com o Ferran Torres. Vai fazer ali também uma parceria com o Benzema. Bem interessante. Bom, o time ficou 90 barra 96. Ficou bom. Ficou bom. Gostei. Deixa eu ver se dá pra mudar mais alguma coisa aqui, mano. Acho que deixar assim, ó. Tileman central. E aí no início da partida eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês, né? O Cafu vira zagueiro. O Valverde vem pra cá. Ou então eu faço o seguinte, né? Boto o Colibali na zaga e boto o Valverde aqui. Também interessante, hein? Acho que vai ser assim, então. Bora lá. Treinador. Temos um da Premier. Deu bastante pontinho. Elevou ali o atributo, o entrosamento de vários jogadores. Vai ser esse cara aí mesmo, hein? Então vem pra cá, seu Farc. Temos aí Marcelo El Charay. E Colibali. 190, hein? 190. Quase um 191. Faltou um de entrosamento. Vamos pro jogo e vamos ver se o time vai encaixar. Rapaz do céu. Quero esse Ribeiria aí ainda, hein? Vamos caçar esse Ribeiria também, galera. Ó. A gente já faz o seguinte. Antes de começar a partida, a gente vai fazer aquilo que eu falei pra vocês. Então, Colibali vem pra zaga. E eu vou botar o Valverde aqui de meio campo mesmo, tá? E é isso. E aí mais pra frente eu tô pensando em botar o El Charay no lugar do Benzema. Porque o Benzema é bom, mas é meio lento, né? Ainda mais pra aquela posição ali. E agora a bola tem que sair pra esses jogadores entrarem. Mas enquanto isso, a gente vai tentar fazer alguma coisa ainda. Bora, Cafuzinho. Gente, tá passe errado já aqui, hein? Olha aí, ó. Perigoso. Esse Ribeiria é monstro, mano. Tortou aqui todo mundo. Boa. Temos aqui o Benzema. Ó o Marcelo passando lá, ó. A gente vai passar aqui mesmo. Vai, vamos tentar com o Cafu. O que? O Ferrantou isso pra ele ser uma batata, mano. Opa. Ó o Marcelo. Ai, quase, mano. Boa, Benzema vindo aqui. Vinhou bem. O Valverde já entrou, hein, rapaziada. Ah, errou o passe fácil, mano. Hum, o Ribeiria aqui. Vem pra encher meu saco. Cuidado. Não deixa chutar. Essa dupla aí é nervosa, mano. Ribeiria e Mbappé, os dois com overrides aí, mano. Lá no céu. Altíssimos, né? Olha aí, 97. O Ribeiria também é 98, mano. O Ribeiria. Vamos, 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 vamos. Vai, Marcelo. Tenta. Nossa, que pedrada pra fora, mano. Boa bola. Ó o Debrinho. Ai, na hora do passe. Passei errado. Ele vai procurar o Ribeiria já. Ei, caramba, mano. O Ribeiria tá se desmarcando fácil bem. Boa. Fim zemar. Tentou ajeitar pro Marcelo, não deu. O Debrinho não foi bem. De novo o Cafu. Cafu tá aparecendo bem na partida. Agora. Ai, que mentira, velho. Na moral. Como que pegou uma pedrada dessa? De novo. Vamos lá. Vai tentar aqui. Vai ficar ruim. Ó o Marcelo. Pênalti. Caiu no drible do Marcelo, mano. O Marcelo Mutante é magnífico. Ele vai pra bola, hein. Ah, mano. Não sei bater pênalti. Até que bato bem. Mas os goleiros sempre pegam, mano. Os caras sempre vão no lado certo onde eu chuto. Não tem como fazer gol. De novo. Benzema, cabeçou reto. Entendi, não. O time tá jogando melhor, mano. Vai, Ferran Torres. Ferran Torres que não tá tão bem. Olha, ele vai jogar lá. Ganhou. Ai, ferrou. Nossa, que chute horroroso. Olha, ele vai jogar aqui de sempre. O Ribeiro é ligeiro. Boa. O time tá marcando bem, mano. A gente anulou ele depois que a gente tomou o gol. Só que a gente não conseguiu marcar. O que é uma pena, né. Que a gente jogou melhor no primeiro tempo. Vai, Marcelo. Será que o Marcelo pega, mano? Dominou. Dividiu. Brigou. Não deu. De novo a gente marcando bem. Boa bola no Marcelo. Robertson. Quem chega? Vamos. Vamos. Depois de martelar muito. O gol saiu. É isso. Tamo vivo. Benzema não tá mal no jogo. Mas vamos fazer aquilo que eu falei pra vocês, tá. Vai ao Elxaray pra dar mais velocidade aqui. Boa, De Bruyne. Nossa, o Marcelo é liso, mano. Esse Marcelo aqui é liso, mano. É o Xaray. Boa. Ai, errei o drible. É o Xaray. Só chuta, filho. Não consegui, mano. Não consegui. O Bolivali foi bem agora, hein. Boa jogada. Aí, Marcelinho. Tá jogando muito. O time procura espaço. Boa jogada. Agora, 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 agora. Vamos, vamos. Ferran Torres de novo. Tic-taca do time, mano. Foi pra um lado, foi pro outro. Entortou a zaga. Ferran Torres fez de novo. É, rapaz. O Cafu tá conseguindo anular bem ali. Vou correr berrer, hein. Então, o cara vai tentando driblar. Ai. Ah, ô, FIFA. Na moral. Ah, mano. Na moral, mano. Na moral, mano. Que isso, velho. Eu tinha roubado essa bola. Ele meteu um golaço de bike, velho. Que raiva, mano. Que raiva, velho. Olha lá. O Thiago meteu uma bike. O gol ele poderia ter pego. Palmou pra dentro. Era pra tomar o gol. Vocês notaram, né? Vocês notaram que era pra tomar o gol. Porque, mano, eu fiquei ali rodeando ele. A bola bateu, rebateu. Sobrou pra ele. Meteu uma bike, mano. Bora, Ferran Torres. Tá sozinho, né, mano? Nossa, perdeu fácil. Boa bola. Agora, Marcelo. Ué? O que aconteceu com o Marcelo? Alguém sabe? Por que o FIFA anulou o chute dele ali? Boa jogada. Ai, que mentira. Vamos lá. Tentando de novo. O time tá jogando muito, mano. Boa jogada. Vai, Marcelo. Tenta. Não é o forte de cabeça, mas tenta, mano. Olha. Ai, vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim. Quase. Não chutou, por quê? Agora, agora. Ah, mentira. Mano, que jogo mentiroso. Na moral, velho. Na moral, que jogo mentiroso, mano. Rapaziada, que jogo mentiroso, hein. A gente vai pra prorrogação, mano. Inacreditável, né. Inacreditável. Vamos lá, hein. A gente foi garfado pelo jogo, mano. Porque o goleiro dele fez essas defesas impossíveis. O segundo gol dele foi muito estranho. E agora eu entreguei o ouro. Ó. Voltou pra ele. Para de dar gol pra ele. Yay. Boa bola. Tem que vir alguém pra ajudar, hein. Pelo amor de Deus. Ai, passou mal. Vamos, 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 vamos. Agora o que fazer? O que fazer? Ah, vai tomar banho o jogo, ó. Tudo bem. Mano, acho que a gente não vai vencer direito nenhum esse jogo. Tá com cara, mano. Eu tô falando. Olha lá, mano. Mandei fazer um lançamento. Olha o passo que o goleiro deu. Vocês viram, né. Querendo entregar o jogo o tempo todo, o time, mano. Ó, Marcelo. Ai, mentira que entrou. Inacreditável, mano. Inacreditável, velho. Eu não tô acreditando que... Mano. A gente tá jogando contra o adversário e contra a Yay junto aqui nesse jogo. Vocês podem ter certeza, tá? Que isso, velho. Só o Marcelo pra salvar a gente. Mas pera aí, ó. Pera que agora vai dar tudo certo pra ele. Mais do que já tá dando. Temos aí o segundo tempo da prorrogação pra tentar vencer isso aqui sem pênaltis, né. Ou tomar uma virada ainda. Vai vendo. Ó o time se complicando sozinho. O cara faz os passos. Os jogadores dão os passos meio mole, mano. Ó, como é que erra uma cabeça fácil dessa. Não dá pra entender, mano. Ai, meu Deus. Jaga toda desorganizada. Boa, Pitford. Bora, Marcelo. Bota na frente. Quem é esse maluco aí, mano? Boa bola pro Cafu correr. Marcelo fez a finta que fez a boa pra gente. Boa, Marcelinho. Ai, o passe, mano. Tava aberto no meio pra fazer o passe, velho. Boa. Boa. Pronto. Pronto. O salvador impressionante, Marcelo Mutante. Até rimou. Ó, num jogo difícil. Jogando contra dois. O adversário, ei, ei. Ele brilha, manos. Aí, ó. Toma. Toma. Ai, quase. Final de partida. Conseguimos. Conseguimos, mano. Que jogo difícil. Na moral, manos. Por tudo que aconteceu. Quem assistiu aí todo o vídeo aí, mano, tá ligado, né? Toda partida aí. Olha. Só pra vocês terem uma ideia. Se liga. 16 chutes contra 8. E o Trepp pegou pra caramba, que era o goleiro dele, mano. Aquela bola lá. Deu o xarai de frente, velho. Como é que não entrou, né? Bom, o melhor da partida provavelmente foi o Marcelo. Foi o Torres. Mas o Marcelo ficou ali, ó. 9.9. É isso. Mas o Marcelo salvou, né? Fez dois gols decisivos. Manos. Espero que vocês tenham curtido. Conseguimos mais uma vez o Marcelinho. Mas eu quero agora esse Ribéry, que parece ser embaçado. E, mano, imagina ele também juntar um Messi, 99. E o Cristiano Ronaldo, 99. E um Ribéry, um Ginola da vida. Vamos ver se a gente consegue isso mais pra frente. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.